Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem-vindos a Recife, a capital do estado de Pernambuco. E nesse vídeo vocês vão ver tudo o que dá pra fazer em dois dias nessa cidade que tem praia, museu, shopping, uma vida noturna bem agitada e até uma cidade histórica que fica bem coladinha a capital. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e bora pra mais uma experiência com a Hanna Reis. Bora começar mais uma aventura com a gente, estamos em Recife, acabamos de chegar aqui no aeroporto e a gente vai encontrar agora o pessoal da Look Receptivos que vai levar a gente até onde a gente vai ficar hospedado nesses dois dias aqui em Recife e depois nos levar até Porto de Galinhas. Mas isso é uma história que vocês vão acompanhar com a gente durante toda essa aventura. Já aconteceu vários perrengues até aqui, a gente quase perdeu o voo, eu esqueci a minha bolsinha dentro do avião, tive que ir correndo buscar, então vocês já podem imaginar o que vai acontecer nessa viagem, né? Só aventura, só adrenalina, então simbora com a gente ver tudo isso. E quem recepcionou a gente na saída do embarque foi a Look Receptivo, uma das maiores empresas de receptivo e turismo do Brasil, com mais de 60 anos no mercado e eles ainda tem uma loja dentro do aeroporto, então assim que você chega, já recebe toda a assistência deles. Eles que ficaram responsáveis por fazer a nossa locomoção do aeroporto até o local onde ficaremos hospedados. Chegamos agora na casa da minha tia, eu tenho uma tia aqui em Recife, que é quem vai receber a gente, né, meu amor? É ele. Aqui em Boa Viagem. Ai, calma que eu tô... Ai, eu tô no perigo, mano. E o emprestado do futebol não serve pra nada. E nosso... 17, né? Para de falar assim dele, abre. 17? É. Faz um tempo que a gente não se vê, né, meu amor? Oxe, quase um ano. Faz? Quase um ano. E eu tô ansiosa, com saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Esqueceu se não foi de um porco. Não. E depois de matar a saudade, não perdemos tempo e já fomos pro primeiro passeio do dia, que é um lugar incrível, fica a menos de 30 minutos do bairro de Boa Viagem, que é onde estamos hospedados. Pedimos um Uber até o nosso destino, que não deu nem 30 reais, e ainda fomos ouvindo as dicas do motorista. Quais são as praias que não tem ataque de tubarão? Barra de Jangada não tem, porque tem a Ilha dos Amores, aí tem uma área de pedra, assim, muito grande, e lá a água é bem rasinha, paradinha, entendeu? Aí lá não tem. É onde eu tomo banho com minha filha, eu vou pra lá, posso. E o nosso primeiro ponto turístico aqui nesse roteiro de dois dias de Recife vai ser nada mais, nada menos que Olinda. Gente, chegamos nesse paraíso, nesse lugar lindo, histórico, cheio de cultura, e eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente já vai pegar o nosso guia aqui, Léo, que vai representar aqui, né, Léo? Sim. Chega mais, Léo, vem cá, Léo. Explica um pouquinho pra gente de Olinda. E como vai ser o nosso rolê aí? Como vai ser o nosso roteiro. Primeiro, sejam bem-vindos à nossa cidade, claro, né? Aqui nós estamos concentrados na parte principal, que é o Alto da Sé, mas aí a gente vai ter a oportunidade de conhecer a Casa dos Munecos Gigantes, a Casa do Alceu Valença, um andar do Alceu Valença, que é um dos moradores aqui da cidade. Rua das Casas Coloriza, um projeto bem massa, vocês vão gostar bastante. E aqui já vai uma dica, assim que você chegar em Olinda, pede pro seu Uber te deixar em frente à Catedral da Sé, porque é lá que você vai iniciar o seu tour pela cidade. Inclusive, é uma parada obrigatória pra fotos. E pra deixar o seu passeio ainda mais completo, você pode contar com um guia turístico extremamente capacitado e nativo pra te explicar sobre a história e o local. É só chegar em frente à Catedral, que com certeza algum deles virá falar com você. Você paga o quanto achar justo pelo trabalho dele. O nosso foi o Leonardo. Aqui em Flor da Catedral da Direita, como da Esquilha, foi um bucadro do 17, mas também da Polônia Estalagem, é conhecida essa técnica como tablo, porque você vê que as pinturas são diretas na madeira, porque não tinham telas antigamente pra fazer as pinturas. Também eles não usavam tintas sintéticas, eles usavam óleo de baleia, sangue de boi e cascas de frutas naturais. Nossa, e ficava lindo assim? Sim, muito bonita. A tonalidade vermelha, o que a gente chama como sangue de boi aqui, não é o sangue do bicho, é uma semente, que é o ouro com ou colorado. Isso aqui é tudo madeira, folhada a ouro. Muita coisa bonita, vocês vão ver, claro, mas sabe que além disso, muito sofrimento aconteceu, muito sangue foi derramado pra poder ter tudo que a gente tem hoje aqui, que é a engenharia ou maçônica ou portuguesa, mas pra fazer tudo isso, debaixo de muitas chicotadas de sofrimento, tudo trabalho escravo. Eu vou levar vocês aqui agora, que é a melhor vista da cidade de Olímpia, porque daqui a pouco chega a discussão, e ela vai ter nem espaço pra vocês verem aqui atrás. A única parte do piso original da igreja que ele restou foi esse aqui, desde 1537. Os azulejos portugueses também são originais. O significado azulejo tem uma palavra árabe, que significa pedra fina. Mas só que a gente tem uma brincadeira aqui, a única técnica que os portugueses tinham como fazer azulejo era sempre assim, azul. Aí a gente fez, aí foi daí que saiu a palavra azulejo. Azulejo. É, porque mesmo que eles quisessem mudar, não daria certo, vermelho, amarelejo, não tem como. Tem que permanecer até hoje como azulejo. Muito legal, incrível. Todos eles são originais, recebem a Olímpia 7, é linda. Nossa, que lindo. Aqui nós vamos agora, né, para a nossa melhor vista da cidade em Olímpia. É por isso que custa muito caro pra casar nessa igreja, porque a recepção já funciona aqui, na melhor vista da cidade. Mas sendo que foi daqui que chegou o primeiro donatário da Capitania de Pernambuco, chamado Duarte Coelho Pereira. Ele observou essa paisagem e exclamou, Olinda, situação para se construir uma vila. Aí foi daí que surgiu o nome da nossa cidade. Caramba, que interessante. O primeiro ali, Olinda. Aí ficou o nome como Olinda. Como Olinda. Para estar nos telhados, aquilo é o que representa as classes sociais de antigamente. Esse vila que são três. Aquilo se chama Eira, Beira e Tribeira. Quem tinha três como aquele era uma pessoa muito rica, que significava terra, dinheiro e poder. Quem tinha dois era o mais ou menos. E quem tinha um era o pobre. Aí foi daí que surgiu aquele ditado brasileiro, que é o senheira nem beira. É um tremendo perrapado. Não tinha nada na vida. Entendi. Nós estamos aqui no Mercado da Ribeira, que é um antigo mercado de escravos. Em cada um desses boxes ficava de cinco a oito deles. Se eu reparar direitinho, você vê que acima de cada porta tem uma meia lua. É onde entrava algum tipo de ventilação para que eles pudessem respirar. E no meio, nas duas portas maiores, é onde acontecia a negociação deles. Onde eram vendidos e trocados. Pelos telhados lá, você vê que, claro, eram pessoas ricas que vendiam e trocavam os escravos. Porque tem a Eira, a Beira e a Tribeira. Isso, que representavam as pessoas ricas aqui nos tempos antigos. Olinda é uma cidade-colônia na costa do Nordeste brasileiro, que foi fundada em 1535 pelos portugueses. E até hoje tem arquitetura do século XVIII, com igrejas barrocas, conventos, mosteiros e casas lindas, todas coloridas. Hoje é um centro da indústria de cana-de-açúcar e também é conhecida como uma colônia de artistas, com muitas galerias, oficinas e museus. Inclusive, o carnaval aqui pega fogo, viu? E chegamos num ponto muito importante aqui de Olinda, que é um ponto turístico bem famoso, principalmente no carnaval, que é Os Quatro Cantos, que é onde os blocos de carnaval se encontram todos aqui. Imagina a festa. Estamos aqui, ó, o lírio do Nordeste. Aí levaram essa flor pra Paraíba e batizaram com outro nome, amor de homem. Vê se pode. Por quê? Porque ela troca de cor três vezes ao dia e no final da tarde ela morre. Aí o homem troca de mulher três vezes ao dia. Mas isso lá na Paraíba, que só tá como o lírio do Nordeste mesmo. Tá gostando, meu amor, de conhecer Olinda? Tá massa. Meu xará tá mostrando tudo aí pra gente. Nossa, o Léo tá representando, hein, Léo? Tá massa demais. E ó, você não perde tempo. Vai ter o contato dele aqui, se você quiser vir pra Recife, principalmente em Olinda. Chama ele aí no WhatsApp, que ele vai atender você. E pra comer em Olinda, você tem a opção econômica, que seriam as barraquinhas de rua, com preço mais ok. E aí você tem a opção de tapioca, carajé, ou também escolher algum dos restaurantes e comer com uma vista bem bonita. E aí, gostou de conhecer um pouquinho sobre esse lugar? Bom, vai ter um vídeo no canal exclusivo, só de Olinda, com muito mais detalhe pra vocês. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E de Olinda viemos direto aqui pro Marco Zero, que fica no Recife Antigo. E é daqui que conta a numeração rodoviária da cidade de Recife. Então, realmente é o Marco Zero aqui da cidade. E é muito legal, tem muitos turistas aqui, muita gente bacana, querendo fazer tour, muito guia. Aqui desse lado, a gente tem o Armazém do Porto. E lá daquele outro lado, nós temos a Feirinha de Artesanato, aqui do Marco Zero. Além disso, do outro lado, é onde fica o Museu de Esculturas do Brenan. Então você pode pegar um catamarã, aqui do Marco Zero, e atravessar pro outro lado, pra você ir conhecer as esculturas do Brenan. E a nossa locomoção aqui em Recife está sendo feita de Uber. E a gente tá achando super tranquilo. O Uber, de boa viagem até Olinda, deu aproximadamente R$25. E de Olinda até aqui o Marco Zero, que é o sentido contrário, voltando, deu R$19. Então eu não achei caro, achei o preço bom. E vem Uber bem rapidinho, tá gente? Não ficou muito tempo esperando não. Bem rapidinho, super fácil de achar. Super prático. E não tem como ir no Marco Zero e não ir no Centro de Artesanato de Pernambuco, né? A loja tem mais de 25 mil peças à venda. Todas elas produzidas por cerca de 1.800 artesãs de todas as regiões do estado. A gente entrou aqui agora na feirinha de artesanato, que tem... Feirinha não, né? Vamos falar direito. Exato. O Centro de Artesanato que tem aqui no Marco Zero. Que é o suco do suco do suco do artesanato. É, é lindo aqui, gente. Vocês vão ver as preciosidades que tem aqui dentro. Antigamente pagava pra entrar. Eu tenho essa leve impressão que pagava pra entrar. Não, acho que não chegava a pagar, não. Não? Não. Eu vou perguntar. Eu acho que antigamente pagava pra entrar, mas agora a gente não pagou nada. Free. Ela tem mais de 2.500 metros quadrados. Então tem muita opção pra você comprar aquela lembrancinha pra pessoa que você ama. Mas presta atenção nos preços, porque tem coisas baratas, mas também tem objetos muito caros. Aqui no Marco Zero, no Recife Antigo, também tem uma rua muito legal, que é a Rua Bom Jesus. Que foi eleita já uma das ruas mais bonitas do mundo. Eu vou levar vocês pra conhecer ela. E o legal aqui do Recife Antigo é que de noite fica cheio de barzinho, restaurante aberto. Então é uma localidade assim, bem boêmia. A Rua do Bom Jesus, no Recife, foi escolhida como a terceira mais bonita do mundo. A classificação foi feita por uma importante publicação nos Estados Unidos. Na lista, a rua é a única do Brasil e ficou em terceiro lugar. Ela é do século XVII e conta com construções antigas, coloridas e históricas. Porém, quando vier, não fique com as expectativas muito altas, porque ela já foi bem modificada e hoje tem até construções modernas. Chegamos em casa agora correndo pra se trocar, porque a gente tá indo pro Shopping Recife e o Uber tá lá embaixo esperando a gente. E por que a gente tá indo pro Shopping Recife? Tem o tio Armênio, que é a nossa paixão, né amor? É a sua paixão. É a nossa paixão. Tem um queijo cremen bear lá com... Como? Queijo cremen bear? Creme bear? Tem um queijo cremen bear lá, gente. Maravilhoso! É... É... Creme bear. E depois do marco zero, passamos em casa pra nos trocar e viemos pro Shopping Recife aproveitar o happy hour do tio Armênio. Que é um restaurante delicioso que tem aqui e o happy hour deles compensa muito. Vou mostrar o cardápio pra vocês. Vou pedir uma caipirinha de Siriguela. Dá uma olhadinha nos preços aqui do cardápio. Essa caipirinha custou R$12,99. Esse é o preço do happy hour. E pra comer, tem todos esses petiscos aqui. E se quiser um prato mais completo, tem as opções de jantar também. O tio Armênio tem três unidades. Na Plaza Casa Forte, no Shopping Rio Mar e no Shopping Recife. O happy hour funciona de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde às 8 da noite. E de sábado, domingo e feriados, das 5 da tarde às 8 da noite. E o meu quente de mim chegou, gente. Deixa eu abrir ele aqui. Ai, que delícia! Olha essa cremosidade. Olha esse bolinho de bacalhau, que delícia! Chegou agora o atumzinho selado. Léo e Eliab estão mandando ver no brimpanado. Chopinho. Quanto que é o chopp? Já beberam uns 10 chopp e não sabem quanto que é o chopp. Eu sei do trabalho. Vira aí do outro lado. Não é nada, mano. 6 reais. 6 reais. E esse foi o valor da conta, ó. 207 pra tudo isso que a gente consumiu. E saindo do Tio Armênio, vim dar uma volta no shopping. E o Léo e o Eliab e o meu primo foram pro jogo do esporte lá na ilha. E deixei ele na função de gravar pra vocês. Vamos ver se ele vai gravar. Vamos ficar esperando a filmagem dele aqui. Rapaziada, é o seguinte, invasão aqui. A gente chegou ali dentro do retiro. Vai ver o esporte atlético do Aniense. Jogo de vida ou morte pro esporte. Claro que hoje a gente é leão. Pra gente conseguir essa vitória. Pra mostrar pra vocês também como que é o jogo na ilha. Bom dia, começando o nosso segundo dia aqui em Recife. E hoje o nosso roteiro vai começar num lugar muito, muito legal e especial. Que é o Castelo de Brenan. O Instituto de Brenan. E é um lugar cheio de história. Muito cultural. Então, pra quem gosta de história, de arte, é um lugar simplesmente imperdível. O Castelo de Brenan funciona de terça a domingo. Da uma da tarde até às cinco. E você só pode entrar até às quatro e meia. Então fica ligado nisso. O ingresso custa cinquenta reais a inteira e vinte e cinco a meia. E na última terça-feira do mês, a entrada é gratuita. Você pode comprar o teu ingresso pelo site ou diretamente pela bilheteria local. Ah, e crianças até cinco anos não pagam. O Castelo de Brenan é uma instituição cultural brasileira sem fins lucrativos. Que foi eleito o melhor museu da América do Sul três vezes pelo site de viagens TripAdvisor. Com mais de três mil peças e objetos de mais de trezentos anos atrás. E aqui na Pinacoteca e na Castelo das Armas, você tem a opção de pegar um... Tipo um headphone pra você ir ouvindo sobre as obras, né? Você paga quinze reais a mais do valor do ingresso. E aí você pode ir escutando. Tem algumas obras que não tem áudio sobre, mas tem outras que tem a numeraçãozinha do lado. E você pode escutar mais sobre ela. Além disso, se você não quiser pagar esses áudios, você pode falar com algum guia também que fica rodando aqui pelo museu. E aí amor, o que que tá achando? Muito, muito legal aqui. Muita coisa de cultura, da história do Brasil. Coisas muito tristes porque a gente tem uma... Infelizmente, uma história do começo muito triste. De muito sangue, né? Mas é legal porque mostra coisas da época, objetos da época. Então, viu? Mapas de mil e quinhentos. Moedas. Pinturas. Sim. É realmente bem significativo. Demais. E agora a gente tá indo pra parte do Museu das Ceras. E depois vamos pra parte do Museu das Armas. E depois vamos pra parte do Museu das Ceras. E aí, o que que vocês acharam do Museu do Brenan? Eu espero que vocês tenham gostado de ver tudo com a gente. Agora a gente tá voltando pro carro. Pra seguir pra nossa próxima parada. E se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no canal. Curte e compartilha com quem vai me fazer esse roteiro com vocês. E conhecer um pouquinho de Recife. Infelizmente, nessa viagem, não tivemos tempo de aproveitar as praias de Recife nesses dois dias. Mas super dá pra adaptar no seu roteiro. Afinal, quem é que vai pra Recife e não vai pras praias, não é mesmo? A Praia de Boa Viagem é super conhecida por ser uma praia linda. Mas também por já ter tido ataques de tubarão. Então, se você for, fique apenas na areia. Já aproveita e me segue lá no Instagram. Arroba rana__reis. Que tem um vídeo super legal te falando como aproveitar as praias de Recife. Inclusive, eu vou deixar um trechinho dele aqui pra vocês conferirem. Olha só. Pode deixar de ter em Recife. A última pra mim é a melhor. A primeira de todas é tomar um caldinho de feijão na praia de Boa Viagem. Pra quem não sabe, se você entrar no mar de Boa Viagem, provavelmente você vai perder a tua perna. Então, meu amigo, se garante na areia mesmo e não deixa de experimentar essa iguaria. Dois. Você tá no Nordeste, né, meu querido? Então, bora comer uma comidinha típica? E pra isso, eu te indico dois lugares muito bons. Eu também posto vários outros vídeos de dicas de viagem e outros conteúdos legais pra vocês. Então, assim que terminar esse vídeo, já corre lá no Instagram e me segui, hein? Agora demos uma passadinha aqui no Engar Vinhos, que é onde eu escolhi os vinhos do meu casamento. Na verdade, os espumantes do casamento. E lá atrás tem uma parte de degustação, que foi onde eu fiz a degustação dos espumantes pra escolher pro meu casamento. Então, esse lugar é muito nostálgico pra mim. Toda vez que eu vim aqui em Recife, eu venho aqui no Engar. E eu acho o preço deles ótimo. Deixa o endereço aqui pra vocês. Tem no Shopping Recife também. E depois das compras, fomos pra casa nos arrumar. E saímos pra aproveitar nossa última noite em Recife, em um barzinho bem pertinho da Orla. Mas eu quero recomendar três opções de restaurante, que já fomos em outras vindas aqui pra Recife e que nos surpreenderam muito. O La Trattoria, que é uma casa italiana com pratos individuais deliciosos e que servem duas pessoas com um preço justíssimo. O Parrachachá, pra você ter aquela experiência de comida típica. E o Bar do Cuscuz, bem famoso e bem concorrido. E na manhã seguinte, foi hora de se despedir de Recife pra ir pra um destino muito incrível. Então a nossa aventura não acabou por aqui. Partiu Porto de Galinhas. Então vocês acompanharam aí um roteiro de dois dias com a gente por Recife. Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer um pouquinho desse tesouro que tem aqui no nosso Brasil. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Curtir bastante e comentar aqui o que você mais gostou de ver nessa cidade linda, tá? Não esquece que tem outros vídeos aqui no canal do nosso Nordeste Maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma experiência com a Hannah Reis. Um beijo e fiquem com Deus.